Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, mais uma vez trazendo uma questão da E.A. para você. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se seno de 2x é igual a 1 terço, então a secante de x dividida ali pelo seno de x é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Bom, o enunciado é bastante claro, ele pede o valor dessa expressão aqui e ele nos fornece essa informação aqui. Sabemos que o seno de 2x é igual a 1 terço. Ótimo! Vamos trabalhar com essa informação. O seno de 2x, a gente lembra a formulazinha, é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, tudo isso, nesse caso, é igual a 1 terço. E é isso que a gente tem por enquanto. Vamos agora trabalhar com a expressão cujo valor a gente quer calcular. A gente tem aqui secante de x dividida pelo seno de x. Bom, a gente pode expressar a divisão na forma de fração. Então, eu escrevo aqui secante de x sobre o seno de x. Beleza! Você lembra qual é a fórmula que te dá a secante de x? Secante de x, eu vou te dizer, é 1 sobre o cosseno de x. Eu gosto de lembrar por essa terceira letra aqui. A terceira letra é o c, aí aqui embaixo fica o cosseno. Secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E onde eu tenho seno de x é o mesmo que eu ter seno de x sobre 1, pois todo o valor dividido por 1 é ele mesmo. Eu já escrevi assim para você poder entender mais facilmente a próxima etapa. A gente tem aqui uma divisão de frações. Eu repito a primeira fração, que é 1 sobre o cosseno de x, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Nessa segunda fração aqui, o 1 que está embaixo vai aparecer em cima, e o seno de x que está em cima vai aparecer embaixo. Com o que a gente vai ficar, professor? Acompanhe, você vai entender, eu tenho certeza. No numerador temos 1 vezes 1, que é 1 mesmo. E no denominador temos cosseno de x vezes seno de x. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou escrever primeiro seno de x vezes o cosseno de x, só porque vai ficar nesse formatozinho aqui. Então, calculando seno de x vezes cosseno de x, eu substituo bem aqui. Aí é só ser feliz. A gente calcula o valor da expressão. Vamos fazer isso. Para que a gente fique apenas com seno de x e cosseno de x desse lado, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação aqui por 1 meio. É, eu vou fazer isso. Por que por 1 meio, professor? Porque aí esse 2 aqui vai embora com esse 2. E do lado esquerdo sobra uma vez seno de x e cosseno de x. Em outras palavras, eu vou ficar apenas com seno de x vezes o cosseno de x aqui do lado esquerdo, porque esse 2 vai embora com esse 2. E do lado direito temos uma multiplicação de frações. 1 vezes 1 é 1 em cima, e 3 vezes 2 é 6 embaixo. Então, onde eu tenho seno de x vezes cosseno de x, eu tenho 1 sexto. Então, vamos continuar. Aqui em cima eu tenho esse 1, e no denominador, seno de x vezes cosseno de x é o mesmo que 1 sexto. Eu repito o primeiro valor, o valor aqui de cima, e multiplico pelo inverso do segundo valor. Vou multiplicar pelo inverso de 1 sexto. O 6 sobe, o 1 desce. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, mas a gente também pode abordar, sim. Esse 1 vai embora com esse 1, sobra apenas 6. Então, 6 é a nossa resposta. O item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto